Localização das 40 abóboras roxas do dia 19 de outubro de 2024 no evento do Halloween. Vamos começar então pela vizinhança, clique em sair da sua casa. E saindo da sua casa, olhe em direção a esses banquinhos, esses dois banquinhos que ficam em frente ao túnel da saída para a cidade. Agora vá em direção a esses três veículos e na frente dele vai ter mais uma abóbora. Aqui na seta do meio, em frente ao portal, vai ter mais outra. Aqui na viga do meio, atrás dessas carruagens, vai ter mais uma abóbora. No meio do túnel aqui do portal também vai ter mais outra abóbora, bem aqui no meio. Agora pego o pet que voa ou catavento e coleta mais uma abóbora aqui, em frente ao cartaz. Pego o catavento ou pet que voa e voa até aqui na lâmpada do meio. Aqui em cima do cartaz também vai ter mais outra. Aqui atrás do cartaz tem mais outra. Olha para a direita em direção a essas três árvores pequenininhas e nessa laranja vai ter mais uma abóbora. Aqui está recheado hoje também. Olha naquela direção onde tem essa árvore amarela, mas passa ela e na segunda árvore amarela vai ter mais um ponto aqui bem escondidinho. Coletamos. Agora olha para a direita e nessa árvore amarela vai ter do ladinho dela, no tronco, mais uma abóbora. Olha para a rua, para o meio da rua, vai ter mais outra abóbora. Olha para a direita, pega o pet que voa ou catavento e vai ter mais uma abóbora em cima dessa árvore laranja. Agora vira à esquerda aqui nessa mesma direção. Entre a árvore laranja e a amarela vai ter mais uma abóbora. Paciência porque essas que estão flutuando demoram um pouquinho mais para coletar. Aqui hoje temos 15 abóboras no bairro. Agora vamos ao teleporte da mochila. Clica na mochila, clica no símbolo de presente, clica no mais e sim. Fazendo isso a gente vai em direção ao castelo. No castelo hoje só tem abóbora dentro dele. São 8 abóboras dentro do castelo, tá pessoal? Entra na porta e chegando aqui, olha para a direita. Na janela da direita vai ter uma. Na janela da esquerda vai ter outra. No caldeirão aqui, verde, vai ter mais uma. Ali na janela do alto da direita vai ter outra. Aqui no telhadinho da esquerda vai ter mais uma. Coleta. Em frente ao portal aqui do fogo, coleta. Atrás do portal do fogo também coleta. E olha para a janela do alto ali e coleta mais uma. Agora vamos ao teleporte da mochila. Clica aqui no carrinho de bebê. Clica no mais e sim. Chegando aqui na loja de bebê você pode sair dela. E saindo dela vai em direção ao parquinho naquele tobogã azul, tá pessoal? Pode entrar aqui dentro. Beleza. E aí gente, a gente vai em direção à praia agora. Tem duas abóboras spawnadas ali na praia, beleza? A primeira está aqui no trampolim, nesse trampolim menor. Coletamos. E a segunda está atrás daquela palmeira que fica aqui na direita. Bora lá. Bem aqui, pessoal. Agora vamos ao teleporte. Clica no símbolo de balão, no mais e sim. Teleportando aqui na loja de brinquedos, mas a gente sai dela. E saindo dela a gente vira pra direita. Pode pegar o pet que voa ou o catavento. Passa dessa árvore vinho. Não é nessa árvore vinho. Passa dessa árvore amarela também. Não é aqui. É na outra árvore vinho que fica mais escondidinha aqui no fundo, tá? Então essa é a nossa vigésima sétima abóbora. Agora a vigésima oitava é um lugar novo, que não tinha spawnado ainda. Vai em direção ao acampamento, nessa loja aqui do acampamento. E atrás da plaquinha vai ter mais uma abóbora aqui. A vigésima nona fica em um local fixo, pessoal. Que é no cemitério. Então você tem que jogar 15 minutos aí pras portas do cemitério abrir. E se você tá na dúvida onde o cemitério fica, fica do lado da pizzaria, tá? Pode coletar aqui. É um lugar fixo. Sempre vai tá aqui. Você já aproveita e testa a sua sorte de forma gratuita. Ganha aí 5 mil doces aí. Então faça isso. Derruba pelo menos um túmulo aí pra você tá testando a sua sorte. E aí você se pergunta. Tia, cadê as 11 abóboras que faltaram? Como eu estava em um servidor privado sozinha, eu tive que vir pra um servidor público. A trigésima abóbora a gente vai ter que sair da nossa casa. E visitar a casa de 15 pessoas aqui na brincadeira do Doces ou Travessuras. A cada vizinho que você fizer isso, é uma casa que você visitou. Tem que totalizar aí 15. Tô na segunda, terceira. Quando der a décima quinta, eu volto com vocês. Prontinho. Contou aí 15 casas que eu visitei no Doces ou Travessuras. Contou a trigésima. E as outras 10 é dentro dos dois minigames. 5 no jogo Encruzilhada Gafanha. A cada partida spawna uma abóbora. E 5 no jogo do Urso, que a cada partida também spawna uma abóbora. Ou seja, 5 de um e 5 de outro você vai ter que jogar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um super beijo e tchau! Tchau, tchau!